Música Bem-vindos ao nosso Voz da Assembleia de Deus de hoje. Bem-vindo 2016, Fortalecendo a Família. Nós em Belém do Pará dissemos tchau 2015, dizendo também que o ano foi, mas nós ficamos com a herança muito boa. 2015 foi o ano da gratidão, da comunhão e do voluntariado. E isso realmente funcionou mexendo com a gente e mexendo muito. A prova disso é o que você vai ver agora. Dê uma olhadinha como é que foi o final do ano que já passou e que ação de voluntariado, de comunhão e de gratidão a igreja toda fez, contagiando a cidade de Belém do Pará. Clima de sonhos se espalha no ar Pessoas se olham com brilho no olhar E a gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem for criança vai olhar pro céu Fazendo um pedido Pro papai do céu Há esperança pro senhor Tá bom? Não Esqueça disso Nós não desistimos Jesus não desistiu E por isso nós estamos aqui Nunca tinha passado o Natal assim Eu moro na rua, eu tô na rua Vai ficar na minha memória Quando eu viver Que eu fui pego na rua E de provido Me trouxeram pra cá Me alimentaram E me deram uma esperança de vida Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de estudar essa harmonia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de estudar essa harmonia Eu tenho certeza que a gente podia Fazer com que fosse Natal todo dia Legal, não é? Tomara que você também tenha aprendido E tenha feito alguma coisa assim Nós aprendemos bastante Tudo que nós fizemos Ao longo do ano que passou Mas principalmente Esta ação Em favor dos que moram na rua Em 520 pontos Atendemos mais de 25 mil pessoas Envolvemos a igreja toda Como vocês perceberam Nós cuidamos das pessoas Servimos das pessoas Deixamos de estar dentro dos templos Fechados, encastelados E fomos pra rua A igreja na rua A igreja na praça O que deverá continuar Durante todo esse ano 2016 E pelo resto da vida Porque lá é que estão as pessoas Que realmente precisam Você vai perceber tudo isso Ao longo dos próximos programas também Como isso funcionou pra gente Mexeu com a gente E vai mexer ainda mais Convido você pra acompanhar sempre Orando, estando conosco Celebrando nosso culto Voz da Assembleia de Deus Mas sobretudo também Agradecer a você E pedir que você não se descuide Da rede Boas Novas Da Boas Novas Televisão e rádio Ela depende de você A crise está instalada Nesse país todo Há comércios, indústrias Empresas fechando Televisões fechando Rádio Nós precisamos Da sua oração E precisamos da sua ajuda Hoje mesmo Ore Hoje mesmo Telefone Ou tome nota Dessa conta bancária E mande uma oferta Seja um semeador Um sustentador Um protetor da rede Boas Novas Não deixe pra depois Se ela sair do ar Você dizer assim Poxa, por que saiu do ar? Por que eu não ajudei a tempo? É seu tempo Semeie Sustente Ampare Proteja A rede Boas Novas Eu espero que você faça isso Agora mesmo Veja o e-mail Veja o telefone E a conta bancária também Pra você ajudar A rede Boas Novas Que faz você participar De tudo isso Que você não teria jeito De saber Ou de participar Algo maravilhoso Agora vamos dar uma olhadinha Aí pra uma retrospectiva Do movimento de Deus Feito através Da Assembleia de Deus Em Belém do Pará Que é a primeira igreja Assembleia de Deus No Brasil Conhecida como a Igreja Mãe E aqui nasceu A nossa igreja Em Belém do Pará 2015 foi ano de gratidão Comunhão e voluntariado Para a Assembleia de Deus Em Belém O ano de 2015 Iniciou com a Assembleia Geral Ordinária Um encontro Para apresentar relatórios E as ações desenvolvidas Pela igreja Em 2014 No mês de fevereiro A Conferência Nacional De Evangelização Em março Foi a vez do Congresso Nacional de Mulheres Um encontro Para falar de avivamento No mês de abril O Congresso de Adolescentes Trouxe ensinos bíblicos Sobre sabedoria Em maio A Assembleia de Deus Realizou a Conferência De Educação Cristã E Escola Dominical Com a formatura Da primeira turma Do Programa De Educação Cristã Continuada Junho Foi tempo de celebração Pelos 104 anos Da Assembleia de Deus A programação De aniversário Evidenciou Gratidão Comunhão E enfatizou Toda a diversidade De voluntariado Da igreja A reconstituição Da chegada Dos missionários Daniel Berg E Gunnar Wiengrim Ganhou as principais Avenidas Pontos turísticos E culturais Da capital paraense Em julho A criançada Era só alegria Com a escola bíblica De férias Em todos os templos Da Assembleia de Deus Em agosto A Conferência Nacional De Missões Reuniu pastores Líderes E missionários Por meio de dados Informações E vídeos Foi possível Conhecer mais Sobre a obra missionária No Brasil E no mundo Desenvolvida Pela Assembleia de Deus Em Belém No mês de setembro A juventude Assembleiana Lotou o centenário Centro de Convenções Durante o Congresso De Jovens Com o tema Aliança Em outubro A igreja Realizou o Congresso De Crianças E mostrou a diversidade Do talento infantil Ainda em outubro O Congresso Da Plena Idade Reuniu Amos de experiência Figor E emoções De quem desfruta Dessa faixa etária A Assembleia De Deus Em Belém Entregou medalhas De honra Para homenagear Os membros Da igreja Com mais de 60 anos Em novembro O Congresso Nacional da Família Reuniu casais Pais e filhos Para aprender E compartilhar Sobre gratidão Comunhão E restauração Dezembro É tempo De gratidão E confraternização Entre a liderança Da igreja Em Belém A confraternização Dos pastores É momento De agradecer Pelas metas Alcançadas Em 2015 10% Da população De Belém Na Assembleia De Deus Um templo Para cada 3 mil habitantes 4 mil células Missionárias 5 mil Batismos Em águas E praticar Gratidão Comunhão E voluntariado Durante todo o ano A Maratona Missionária Visitou Diversos bairros De Belém Uma visita Para acompanhar De perto As ações Da igreja E inaugurar Templos Para 2016 A agenda Com eventos Já está definida No dia 18 de janeiro Assembleia Geral Da Igreja De 18 a 20 de fevereiro Conferência Nacional De Evangelização De 17 a 19 de março Congresso Nacional De Mulheres Dias 15 e 16 de abril Congresso de Adolescentes 20 e 21 de maio Será Conferência Nacional De Escola Dominical E Educação Cristã Dias 17 e 18 de junho Celebração dos 105 anos Da Assembleia de Deus De 4 a 9 de julho Escola Bíblica de Férias E Congresso de Crianças 19 e 20 de agosto Conferência Nacional De Missões Nacionais E Estrangeiras Nos dias 16 e 17 de setembro Será o Congresso De Jovens 21 e 22 de outubro Congresso Da Plena Idade De 17 a 19 de novembro Conferência Nacional Da Família E no dia 3 de dezembro Confraternização De Pastores 2016 A Assembleia de Deus Segue unida Celebrando 105 anos E fortalecendo a família Que coisa hein Que escalada de movimento De coisas boas A igreja existe pra isso E cada vez mais Descobrindo seu papel Fora do templo A igreja na praça A igreja nas ruas A igreja Nas vilas A igreja Nas comunidades carentes A igreja cumprindo a sua missão Pra isso é que ela existe E eu queria adicionar A tudo isso Que você está vendo Aí conosco A O fato De que No ano de 2016 Belém do Pará Que é a cidade Da Assembleia de Deus O berço da Assembleia de Deus Completa 400 anos E um calendário Muito extenso De programação E nós Igreja Assembleia de Deus Que nascemos aqui E há 105 anos Participamos da história Dessa cidade Vamos participar Decisivo e intensamente Das celebrações Só pra você ter uma ideia No dia 12 Que é o dia que Belém Completa 400 anos Nós faremos O maior abraço De gratidão E de oração Na cidade de Belém Nunca foi falado E visto isso Nós reuniremos Toda a igreja E quem quiser mais Que não seja da igreja Da comunidade E nós iremos Dar um abraço No círculo Na circunferência Maior que se pode ter Na cidade Estamos calculando ainda E já temos aí Pelo menos Uns três trajetos E vamos Unir as mãos O trânsito vai parar A nossa juventude Adolescente Vão fazer placas E vão na rua Dizendo assim Um minuto só De oração E de gratidão Por Belém E vamos parar A cidade Durante um minuto Dando um abraço De oração E de gratidão No dia 18 de junho Que também é O aniversário Da Assembleia de Deus De 105 anos Nós tomaremos O mangueirão Por dentro E por fora Super lotar O mangueirão Para celebrar 400 anos E também 105 anos Da igreja Em Belém E 400 anos Da cidade E em dezembro Nós estamos Com a ideia Super maluca Nós queremos pegar O Centenário Centro de Convenções Que foi feito Pela igreja Para a celebração Do centenário O maior lugar Livre 50 mil metros E nós vamos ali Construir Uma cidade Do Natal Cenográfica A cidade do Natal Em Belém do Pará Para todos De Belém do Pará Poderem ir visitar Com suas crianças Suas famílias E conhecer A história de Jesus E do seu nascimento Até a sua volta Mais com ênfase No Natal Porque Nós queremos Fazer com que Em Belém do Pará E na Assembleia de Deus Seja Natal Todo dia É muita coisa Anime-se Quem não estiver trabalhando Não se sentindo útil Está faltando você Se envolva em alguma coisa Dessas que a igreja Está fazendo Porque esse é o nosso papel Essa é a nossa missão Eu quero Eleger Está bom Para você Comigo hoje A nossa É a nossa imagem do ano Eu escolho Eu escolho Desse pequeno clipe Do Natal Se a gente é capaz De espalhar alegria Se a gente é capaz De toda esta harmonia Eu tenho certeza Que a gente podia E pode Fazer com que o Natal Seja todo dia Essa imagem Que por coincidência Tem a minha esposa Com uma pessoa Desvalida Tocada pela gente E qual a resposta Que ela dá E esta pessoa Já digo logo Para vocês Já veio ao templo A igreja Procurou Já está sendo cuidada Porque nós não fizemos Uma ação de marketing Na Assembleia de Deus Em Belém do Pará Deixa eu dizer Para vocês Todo dia Nós levamos 100 cestas básicas A famílias necessitadas Todo dia Todo santo dia Sem exceção Quando fecha o ano Nós temos 700 mil quilos De alimentos Colocados Na mão Na mesa E no estômago De pessoas Que passam fome Então Essa ação nossa É só assim Uma coroação É uma apoteose Daquilo que a igreja Está fazendo E vai fazer Muito mais Já está resolvido Nós vamos tomar conta Das praças Da cidade E nós vamos conhecer Cada um mendigo Cada uma pessoa Que mora Vamos alimentar Vamos conversar Vamos ajudar Vamos tentar ver Se essas pessoas Querem um caminho E uma vida melhor Então Para a gente Realmente um final de ano Esfuziante Um final de ano Extraordinário E para mim Essa imagem Ela é marcante E Vamos ficar Então Com essa imagem Do ano Vamos lá Vamos primeiro Ver o clipe E depois Eu quero pedir Para congelar Nessa imagem E se for possível Fazer dela Um slide Congelado E colocar a frase Que esta vida Que esta pessoa Que esta alma Suspirou E disse para todos nós Em Belém Para você que me assiste Em qualquer lugar do Brasil Um grito de socorro Um grito Dizendo Ajude-nos Porque o resultado É tão importante Quanto esse Vamos lá Se a gente é capaz De espalhar A alegria Se a gente é capaz De esplorar Essa harmonia Eu tenho certeza Que a gente Podia Fazer com que fosse Natal Todo dia Há esperança Para o Senhor Tá bom? Não esqueça disso Nós não desistimos Jesus não desistiu E por isso nós estamos aqui Tá bom? Um abraço de libertação Um abraço De mudança Eu não esperava por isso Eu fui pego de surpresa Eu não sei nem como Expresar com você Eu não sei Eu fui pego de surpresa Fui alimentado Fui carinciado Fui amado Pra mim vai Vai ficar na minha memória Quando eu viver Que eu fui pego na rua De proviso Me trouxeram pra cá Me alimentaram E me deram uma esperança De vida Louvado seja o Senhor Em Mateus capítulo 14 E o verso de 27 Diz assim Mas Jesus imediatamente Lhes disse Bônimo Sou eu Não tem mais 14 e 27 De Mateus Jesus imediatamente Diz-lhes Bônimo Sou eu Não tem mais Tomem assento E quando ele se aproximou Daqueles homens Que estavam Desesperançados Cansados Um deles Gritou E quase morre Do coração Assustado E preferiu Descreda A presença De Deus E crer Na superstição Do fantasma E disse Olha o fantasma E quando ele disse O fantasma Que os outros Iriam todos Talvez jogassem Na água Cair E sucumbir Diz a Bíblia Que imediatamente Antes até Quando a Bíblia Diz imediatamente É Não deixou Terminar a frase Para não morrerem De susto Imediatamente Jesus interferiu E disse Ei, ei, ei Bom ânimo Sou eu Jesus Não tenho medo Não A Bíblia diz Que foi imediatamente Era dura A parada E esse é o recado Do Senhor Para ti Para mim Para todos nós Para nossa família Para você Nesse finalzinho De tempo Tenha ânimo Dê uma chance Para Jesus Entrar nesse negócio Na vida No coração Na alma Naquilo que Que você já Já jogou a toalha Você já desistiu Não imagine Que isso está na mão Do fantasma Está na mão Do inferno Está na mão De satanás De vez em quando Eu vejo Crente dizer assim Isso está na mão De um despacho Está na mão De não sei o que Que macumbeiro fez lá Eles fazem A verdade Mas a Bíblia A Bíblia diz Que não toca Na vida De nenhum Daqueles Que são fiéis Não há lugar Para a coexistência De Deus E de nada disso A Bíblia diz Quem tentará A acusação Contra os eleitos Quem separará Do amor de Cristo Nada Está na hora De você Nesse instante Já no ocaso Deste ano Mais cinco dias Levantar a cabeça No meio Deste mar Bravio Que você Passou O ano todo Você está exausto Você está cansado Mas o Senhor Está perto de ti Está ao teu redor O Senhor Está cuidando de ti Você não pode Se assustar Dê uma chance Para ele Ouça a voz dele Mais alta Do que a voz Dos trovões A voz da onda Dizendo Sou eu Tem bom ânimo Não tenha medo Eu estou com você Eu vou lhe ajudar Eu sou interessado Em você Eu não lhe abandono De jeito nenhum Uma das coisas Mais gostosas Na vida da gente Caminhando É a gente Ouvir a voz do Senhor E as vezes Ouvir a voz do Senhor Não é pelo ouvido Ouvir pelo ouvido Só a voz do Senhor Não Mas ouvir a voz do Senhor No coração Ouvir a voz do Senhor Na alma Ouvir a voz do Senhor No centro Do comando humano No meio de tudo Que possa existir Jesus sempre gostava De dizer algumas palavras E frases pequenas Há crentes Que exigem muito De Jesus E diz assim Para eu acreditar Que é Jesus Ele tem que falar muito Para eu acreditar Que é Jesus Tem que se levantar Um profeta Uma profetisa E vir dizer Para mim Na minha casa No meu trabalho Para mim Tem gente que exige Muito de Jesus E exige muito Jesus dizendo assim Ele tem que aparecer Para mim E eu tenho que tocar nele Para saber Que ele vai me ajudar Deixa eu dizer Para vocês uma coisa Não tem problema nenhum O Senhor Jesus As vezes aparece O Senhor Jesus Manda profetas Para falar com a gente Só tem uma coisa Que é o último recurso Que Jesus usa É esse Porque ele só usa Esse recurso Para quem é incrédulo Incrédulo É que exige Prova Daquilo que já é verdade Incrédulo É o que diz Como Tomé Diz assim Se eu não ver Se eu não enfiar Meu dedo Se eu não pegar Ao seu lado Eu não creio E ainda assim Jesus teve pena Apareceu para ele E disse Toca aqui Tomé Mete tua mão aqui Tomé Tomé Porque você me viu Você crê Tomé Bem-aventurados Crentes da Assembleia de Deus Em Belém Que não vão me ver Mas eles estão crendo Bem-aventurados são eles Eles me veem na alma Viver no coração Eles me sentem Eles me fazem Não precisa A voz do Senhor Está ecoando hoje aqui Trazendo o Pai Devolvendo carinho Para você E dizendo Te levanta A força do Senhor Está contigo Como cantamos aqui Vai Demonstra a tua força Dá uma chance Para ele Ouve a voz dele O Senhor Sempre está conosco E apesar das vezes A gente não merecer Apesar das vezes A gente ter dúvidas E ser incrédulos Deus ainda tem Misericórdia Da nossa natureza Frágil E ele se apresenta Para a gente E ele nos Abençoa Eu não sei Fique em pé Comigo nesse instante Como é que você Está encerrando Esse ano Como náufrago Você está encerrando Esse ano Como Um exilado Daqueles que estão Saindo da guerra Na Síria E morrendo No mar Mediterrâneo Como um exilado Como um imigrante Você está com a sua mão Com o último fôlego O barco Já Afundou A boia Já furou O cansaço Já é grande Mas olha aqui Uma multidão de gente Que está chegando E não vai chegar Só do outro lado Deste rio Não Nós temos Nós temos uma esperança Segura e certa Nós cantamos assim Quando o Jordão Passarmos unidos E chegarmos no céu Veremos lá Como a areia da praia E os remidos Ao que gloriosa vista Será Nós vamos passar Muito rio Nós vamos passar Muitos vales Nós vamos passar Mas nós já temos Garantido a segurança Da vitória Do Senhor Jesus E nós queremos Que hoje Você ouça A voz de Deus E que esses últimos Cinco dias Seja um dia De ressurreição Para os seus sonhos Seja um dia De força E de vigor Para a sua alma Seja um dia Dia que você Levante a sua fé E deixe ecoar Dizendo para você mesmo Olha Minha alma Ouve a voz Do Senhor Dizendo Bom ânimo Sou eu Não tem mais Que você tenha ouvidos E coração Para ouvir mais A voz de Deus Para se jogar Nos braços do Senhor E para chegar Do outro lado A Bíblia diz Que quando ele entrou No barco Ele disse Calma-te vento Para mar E todo mundo Ficou assustado Dizendo Poxa Quem é este Que o vento E o mar Obedece E era o mesmo Jesus Que anda com você Todo dia Toda hora Os discípulos Ficaram com vergonha Dizendo Por que eu não Confiei nele antes O Senhor Que te fez O Senhor Que cuidou de ti O Senhor Que te livrou Do pior Nesse ano Que você talvez Nem saiba Da morte Que esteve tão perto Da violência Do crime Deus te guardou Ele é o mesmo Que está com você Hoje aqui Feche os seus olhos E ouça a sua voz Dizendo Vai Tenha ânimo Eu quero nesse instante Convidar para vir aqui A frente Porque eu quero dar um abraço E eu quero orar com você Quem precisa de perdão De salvação Quem precisa A alma sua A alma sua está chorando E dizendo Eu não posso Findar este ano Sem ter O amor de Deus Na minha vida Sem ter comunhão com Deus Sai do seu lugar E vem aqui a frente Não resista A voz do Senhor Deus te trouxe aqui Para isso Você não vai morrer Você não vai se matar Você não vai desistir da vida Você não vai atravessar Este ano Envergonhado Você não vai precisar Fazer despacho Para demônio nenhum Nem para cemitério Nem para coisa nenhuma Você não vai precisar Que alguém leia A sua mão E a sua sorte A sua sorte está em Deus Que te ama E que te fez Bem-vindos No nome do Senhor Jesus Bem-vindos 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 Quem precisa de salvação Quem precisa de perdão Quem precisa de reconciliação Venha Chega até aqui Chega até aqui Pode vir Venha como você está Traga todos os seus receios Traga todas as suas aflições Traga todas as suas dúvidas Traga o seu pecado Você se sente indigno É você que hoje à noite A voz do Senhor está te esperando Vem Vem em nome do Senhor Tem bom ânimo Gente, é isso aí Esse ano de 2016 Reserva para a gente Algo extraordinário Realmente Reserva para a gente Muitas conquistas Nós estamos contagiados Tocados por amor Ao próximo Amor aos que precisam Na verdade Tendo o sentimento Que houve em Cristo Jesus Tá bom? Eu quero só que você Dê uma olhadinha Como é que foi A contagem regressiva Nossa Para entrar nesse Nesse novo ano E eu quero desejar Para você 2016 Cheio de conquistas Cheio da presença De Deus Cheio de vitórias Cheio de utilidade De atividade Cheio de vontade De fazer os outros Felizes e abençoados Então Vamos lá Dê uma olhadinha Só nessa contagem regressiva Volá lá E aí E aí Dê uma olhadinha Amém. Hoje e sempre. E receba 2016, no nosso caso aqui, fortalecendo a sua família e sendo muito abençoado. A graça do Senhor esteja contigo. Deus, nós te louvamos por toda esta saga de 2015 que já está na história e ficou para trás de nós. E por toda essa história que tu vais escrever na vida desta pessoa, na vida desta família, na minha vida, na vida da Rede Boas Novas, na vida do Voz da Assembleia de Deus. Nós estamos em tuas mãos que 2016 nos reserve conquistas e vitórias no meio de também desafios e problemas que surgem. Mas nossa confiança está em ti, Senhor, e nós queremos ser vencedores ao longo deste ano e queremos ver este telespectador, esta telespectadora da Rede Boas Novas sendo feliz, sorrindo e alegre neste ano de 2016. Parabéns para você. Até o próximo Voz da Assembleia de Deus. Clima de sonhos se espalha no ar Pessoas se olham com brilho no olhar E a gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os velhos amigos irão se abraçar Os desconhecidos irão se falar E quem for criança vai olhar pro céu Fazendo um pedido Pro Papai do Céu Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim A' nada Música Céu Obrigado.